Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Bom gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, que na última terça-feira, na verdade, durante a votação da Roça, hoje que é quinta, na terça-feira teve a votação da Roça, Luísa Biel e Jaqueline, a Miss Brasil 2013, discutiram feio, né? Enfim, foi aquela discussão toda. E aí, em um dos momentos, a Jaqueline, para poder argumentar naquilo que ela estava falando, acabou citando a filha da Luísa Biel, que tem 12 anos. Ela disse o seguinte, sua filha que tem 12 anos tem mais maturidade do que você. Luísa Biel ficou furiosa, com toda razão, porque mexeu com a filha dela, citou a filha dela na Fazenda. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu quero fazer para vocês que estão me assistindo agora. Luísa Jaqueline foi baixa ao citar a filha da Luísa Biel, filha de outro participante, e a Luísa Biel ficou muito furiosa, né? Falou que não deveria fazer aquilo, a vontade era pular no pescoço da Jaqueline, só não fez aquilo porque ela tinha feito oração antes. No outro dia, a Jaqueline viu a agada, né? Agada, tá gente? É, a agada que ela fez, e foi pedir desculpas para a Luísa Biel. Luísa Biel não quis conversa porque estava muito furiosa. Mas a Jaqueline foi baixa? Ela não deveria ter feito isso? Comenta aqui embaixo, o que você achou dessa história? Eu acho que a partir do momento, quando você está num programa como a Fazenda, você usa a família do outro, isso para mim é apelar. Isso se chama apelação, entendeu? Porque você tem inúmeros argumentos para você falar, para você usar, mas usar a família do outro, ainda uma pessoa menor de idade, uma criança praticamente de 12 anos, isso aí é apelação. Isso aí não tem outro nome, é apelação, entendeu? Para poder convencer daquilo que está falando, você não precisa usar a família do outro, independente de quem seja a família. Até porque a família não está lá dentro para se defender, né? Como que você vai falar de uma família? Você tem que falar daquilo que está acontecendo no jogo em si, entendeu? E não usar a família. Mas você pode ter uma opinião diferente da minha, né? Então, comenta aí embaixo o que você achou dessa história, dá seu comentário, a sua opinião que eu quero saber. Tá bom, gente? Fico por aqui, meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandrepontes. Sigam lá, convido vocês para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos aqui no canal, vocês sabem disso, né, gente? Então, não deixa de se inscrever, não. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que comentam. Muito obrigado por ter vocês aqui comigo. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti